salve galerinha do bimim como é que estamos nessa nesse belo dia de mongodb olha então vamos iniciar né a nossa parte 2 da aula 4 que ficou muito grande então tive que quebrá-la correto então hoje ainda nós vamos continuar com o update e ainda vamos ver um pouco de find olha só que nós vamos voltar aonde nós tínhamos parado nos operadores aritméticos lá antes de iniciarmos nossa aula eu só queria falar pra vocês que uma das melhores documentações que eu conheço de projetos ofensores é do mongo db lá tem tudo que se possa imaginar é modelagem para sistemas que você imagine fazer por exemplo de e-commerce tem lá tem explicado como é um padrão o padrão de leitura de uma coleção um padrão de escrita tá esses padrões são completamente diferentes de quando nós modelamos com o relacional certo eu até num sistema que eu fui fazer de livros de ensaiar livros eu até fui pesquisar qual era o melhor modelagem que podia fazer fui lá achei já na documentação que a modelagem inteira e ele ensinando e explicando porque e como fazer daquela forma tá então isso é uma das coisas que eu gosto bastante dessa documentação e ela é bem bonitinha e tal então fica aí minha dica para vocês sempre dar uma olhada na documentação do mongo db beleza bom então nós vamos iniciar falando sobre aquele último parâmetro que é o objeto de options né o que que ele para que que significa para que funciona né para gente configurar alguns valores diferentes elementos que a gente tem de padrão dessa função do update então qual é a sintaxe né a sintaxe desse objeto de options da nossa função update então aqui ó nós temos o primeiro parâmetro a gente vai passar o upsert que é do tipo boolean né ele por padrão é falso o multi também é um boolean do tipo né padrão o paus e o right concern é um documento que descreve mais ou menos é vamos dizer sim entre é traduzindo a preocupação da escrita eu vou explicar um pouquinho melhor o que é isso mais pra frente e não que isso a gente vai implementar é nos nossos updates mas vocês têm que saber o que significa tá então vamos para o nosso primeiro parâmetro do opção que é o up cert para que serve então esse parâmetro up cert ele vai servir para caso o documento que você não que você esteja buscando na sua query ele não seja encontrado né então ele não exista na sua coleção ele irá ser criado então aquele objeto que está passando lá que você quer modificar na verdade vai ser inserido caso não seja encontrado ele né o padrão dele é falso então se você não mexer nisso não vai nenhum update vai inserir um objeto novo tá se você não mexer no up cert beleza bom vamos imaginar então que precisamos ativar os pokémons quando você acha eles para é para lermos as informações da nossa poca agenda então como é que nós faríamos isso né nós pegaríamos aquário ali por exemplo o squirtle faremos o nosso operador de modificação com 7 ó active true ou seja se ele achar o squirtle ele vai criar esse campeão novo com active true e o up cert é true né então caso ele não acha o squirtle ele vai criar esse objeto aqui ó então vamos para o terminal então aqui nós temos o nosso objeto de query que é o squirtle correto case insensitive o nosso modificador que é o set active true e agora o options que é o upset true certo isso vamos fazer o que então vamos passar o nosso update ó quase passando primeiramente aquário depois o modificador e depois por último o options ok então ó você viu aqui que ele achou um modificou um então não inseriu nenhum ó tá então podemos fazer a pesquisa aqui ó do squirtle e está lá ó então ele tá active true correto então né nós buscamos lá vimos que o active foi adicionado ao nosso pokémon squirtle certo só que agora a gente quer fazer uma busca onde nós não encontremos nenhum pokémon né para que o upset seja executado certo então vamos fazer o que dessa vez eu vou fazer uma query com um pokémon inexistente dessa vez ele irá fazer o upset ok então vamos para o terminal então nossa query é pokémon inexistente e vamos utilizar o mesmo mod anterior e o mesmo options tá então vamos ver o que ele vai acontecer agora ok ó update query mod options ele desta vez não não encontrou correto e fez um upset aqui ó no nosso write result né que é o retorno do nosso da nossa escrita no mongo db e retornou com o objeto que foi inserido então fica fácil de nós buscarmos agora né como é que ficou então o nosso objeto de upset pronto lógico né ele vai ter só active true porque porque você só passou isso aqui pra ele né então você tem que tomar cuidado quando você vai utilizar o upset porque você vai estar inserido apenas os valores que você está passando ali por exemplo nesse caso com 7 tá mas para nós melhorarmos isso por exemplo como eu posso então inserir os dados quando for fazer o upset agora sim que nós vamos ver essa parte né então aqui nós vimos o white result any match foi zero então não achou nenhum inseriu o documento com o upset vamos ver então o set on insert que é o nosso parâmetro onde podemos colocar um documento que será inserido caso não seja caso o upset seja true e aconteça essa inserção você pode inserir mais objetos que não serão modificados não serão na parte só do update tá isso é bem interessante então o set on insert ele irá inserir um documento adicional a nossa a modificação caso haja um upset correto então vamos ver como é que isso funciona vamos pegar um cenário onde nós buscaremos um pokémon nossa poké agenda porém ele não se encontra nos registros então nós temos que inserir ele com os valores valores padrões que nós temos por exemplo na nossa pok agenda tá como nós faremos isso então nós vamos criar uma query por exemplo não existe mon né porque é um pokémon que não existe nós vamos setar o active true vai que ele exista a gente só seta o active true tá então caso o pokémon exista a gente só vai ativá-lo caso não exista você vai citar o active true e vai inserir esses dados com o name não existe mon attack null defense null height null e description sem maiores informações depois passamos o options com o true e fazemos o update certo? então vamos para o terminal então aqui né nós jogamos nossas informações então minha query é o não existe mon o meu mod ó ele é o set com o active true e o set um insert tá todos eles no modificador e depois nós temos o options que é o nosso upsert true correto? então basta que nós é executarmos executemos nossa função do update com query mod e options e olá agora nós buscamos pela query né porque nós inserimos nessa query aqui ó então vamos ver olha só então foi inserido o active true o name não existe mon ataque defesa e altura null e a description sem maiores informações então viram que interessante esse esse parâmetro operador set operador set um insert ele é muito importante quando você está trabalhando com upsert correto? então nós buscamos vimos que foi inserido o nosso objeto nosso pokémon novo correto? agora nós vamos para o o último não né na verdade assim dos nossos das configurações reais assim de busca que fazem parte da da modificação do update em si tá é esse que é bem importante porque velho isso olha só vou perguntar uma coisa para vocês quem quem nunca aí deu um update sem o ar né sabe se você falar que não é porque você nunca trabalhou com banco velho porque quem começa a trabalhar com banco uma vez na vida uma vez na vida vai se foder fazendo essa merda orra velho isso é garantido que vai acontecer mano porque não não é esse update sem o ar não do programa do do Guilherminho tá tem um canal chama update sem o ar que é bem legal só tem a minha entrevista lá por enquanto mas é massa velho ó fica aí a dica para vocês verem é mas por que que é ruim na update sem o ar né velho por que será que é ruim mano bom é lógico que você perguntou você não trabalhou ainda com banco de dados e celulares quando você faz a sua SQL você precisa falar né quais são os objetos que você quer atualizar correto então agora imagina um update onde você seleciona todos né e vai setar por exemplo um o e-mail do cara e isso se você não passar o ar ele vai atualizar todos os registros com aquele e-mail do cara entendeu é então olha só se você imaginar né todos os e-mails dos usuários estarão com um valor só igual tá então é isso que acontece quando você muda faz um update sem o ar tá bom o MongoDB por incrível que pareça ele não deixa você fazer essa cagada olha só por que porque esse objeto ali que é o multi ele por padrão é falso então você só pode alterar um objeto por vez no MongoDB a não ser que você passe esse parâmetro multi como true entendeu então pensa aqui comigo se nós quisermos o que adicionar o campo active como falso para todos os pokémons então nós fazemos uma query que é vazia né no caso e fazemos o que o options multi true e pronto então vamos para o terminal então temos nossa query que vai buscar todos o nosso modificador que é set active false né e options que é multi true então olha lá vou fazer o meu update agora em todos os meus pokémons ó 13 pokémons eu achei aqui ó que essa é a minha base oficial então eu vou buscar qualquer pokémon ó se eu vier com o query ele vai ter o meu active false né ó active false todos os pokémons agora possuem o active false né você viu que beleza então é só assim que você consegue fazer um update update em múltiplos documentos com o MongoDB com multi true bom então vamos falar agora sobre lá o nosso terceiro parâmetro que na verdade é um documento o write concern né que é o que uma preocupação na escrita é é ele é um documento que vai descrever qual que é a garantia que o MongoDB vai fornecer ao relatar sucesso da sua escrita por exemplo se você quer ser quer isso rápido ele pode ter uma vamos dizer uma força força fraca é foda né mas uma preocupação fraca vamos dizer assim então ele retorna mais rápido né agora com uma preocupação mais forte ele vai demorar mais tempo né então ó força dos write concerns isso mesmo ó que determina o nível a garantia né então o nível de garantia que você tem dessa escrita certo? então com essa essa preocupação fraca elas retornam né o write result que você tem retorna rapidamente tá agora também se der alguma falha né por ele ser fraco não vai persistir os dados então você não vai saber também aquele erro que pode ter dado após alguma coisa e ele já tenha retornado para você porque retornou rapidamente né agora com esse write concern mais forte os clientes os clientes você espera o MongoDB confirmar a operação escrita para você tá então ele te dá essa garantia maior tá então só para deixar isso claro para vocês a gente não vai utilizar isso durante o workshop então mas para vocês saberem que existe se vocês verem lá esse write concern eu deixei um linkzinho aqui para vocês verem tá caso for necessário mais para frente a gente utilizar aí é outra coisa né a gente já sabe que tem beleza então vamos continuar aqui com a nossa aula com nossos operadores voltando lá no find agora lembra que eu parei na aula 3 as buscas nos operadores do find da operadores de arrays isso os operadores de arrays né então o que que nós vamos fazer hoje vamos trabalhar é com essas buscas com aqueles arrays que a gente já já utilizou né no update que foi para isso que eu passei a aula do update anteriormente tá então vamos tentar colocar mais dados agora nos nossos pokémons para deixarmos pelo menos algo para buscarmos com esses operadores correto então vamos adicionar um ataque para todos os pokémons o ataque investida né então só dou um set no nosso campo moves adicionando então esse valor investida quem tiver continua com investida lá não vai acontecer nada quem não tiver o campo moves vai ser criado então esse campo correto na verdade é que eu posso usar pull também né a gente viu isso daí que podemos utilizar o pull que ele também cria o campo então a gente sabe que os dois aqui vão fazer o mesmo trabalho e o multi true que vai fazer para todos os nossos pokémons então vamos para o terminal então aqui no terminal né então nós temos nossa query que vai pegar todos nós temos o nosso mod que vai dar o set né adicionando esse investida aqui esse campo o option multi true e agora eu dei o update ó né ó ele foi em 13 pokémons meus vamos dar uma conferida aqui como é que ficou meus pokémons então olha só todos tem ataques até os que não tem né nem campo ali e tal todos tem ataque investido agora né ó certo então agora está garantido esses ataques aqui né todos estão mesma coisa agora inicialmente beleza só para continuar então vamos adicionar mais um pokémon mais um ataque para cada pokémon ali que nós conhecemos é os mais básicos tá então vamos continuar aqui ó deixa eu pegar meus pokémons e vamos fazer um pro Pikachu também colocar o choque do trovão aqui ó então eu vou copiar essas três linhas ó eu dou a query no Pikachu e adiciono num push né num push no array de moves aqui ó agora porque todos já tem esse array todos tem então não vai ter problema ó aqui foi o Pikachu agora o Squirtle hidrobomba hidrobomba foi hidrobomba foi agora o Charmander que eu vou adicionar lança-chamas tá vocês podem conferir todos esses valores lá na nossa apostila e o Bulbasauro que é a folha navalha ó pronto agora esses quatro possuem já é mais ataques que possamos buscar também futuramente tá bom então todos já possuem array para que nós possamos começar tá vamos começar com o primeiro operador de busca em arrays que é o in então o operador in ele vai procurar qualquer valor que você passar no array de valores tá dentro ele vai procurar esse objeto que possui esse valor passado no array tá então vamos entender mais ou menos como que ele como que nós vamos usar esse operador in olha a sintaxe dele que fácil campo in o array de valores então por exemplo movies in eh investida então nós vamos procurar qualquer pokémon que tem esse valor em movies né então ele é tipo um ou tá então pode ter valores falsos que ele simplesmente não vai trazer né documentos não tem esse valor só vai trazer os valores que possuem documentos nele qual é o uso dele então ó moves in choque do trovão e a gente pode usar sim aqui é regex nesse caso regex ali do javascript então a gente busca qualquer pokémon que tenha choque do trovão nos seus movimentos tá vamos fazer essa query então no terminal então temos nossa query aqui ó moves in né choque do trovão vamos procurar movimentos que estão que tem choque do trovão né pokémons que tem um choque do trovão então vamos fazer nossa query nosso find né aqui find query né olha lá então o único que possui choque do trovão é o nosso pikachu zinho muito fácil né win então por exemplo e se eu quiser passar então uma query ó vamos ver aqui mais algum valor né vamos ver e eu quero também o que que eu posso pegar teste né só pra gente ver que não vai dar nada ó teste isso aqui não tem nada ele só vai trazer o pikachu mas eu posso modificar e colocar a hidrobomba aqui ó agora vem também o squirtle por quê? porque daí achou os dois né qualquer valor que ele achar então no win ele irá trazer é como o nosso war tendo uma verdadeira ele vai trazer correto? então nós entendemos que o win ele vai buscar qualquer valor verdadeiro dentro desse array bom e o notin então é obviamente que é o inverso do in correto? você vai retornar qualquer documento que não encontrar naquele valor que você passar qualquer documento que não tiver aquele valor passado no array ele vai retornar pra você tá? então qual que é a sintaxe do notin? exatamente igual do in só com operador modificado né campo notin a rede valores qual que é o uso dele então? eu vou passar ali ó moves notin choque do trovão ou seja qualquer pokémon que não tenha choque do trovão na nossa no seu ataque vamos ver então no terminal então nós temos aqui ó nossa query passada do win choque do trovão nós vamos mudar para notin choque do trovão e pronto vai buscar todos os pokémons que não são que não possuem aqui ó choque do trovão nos seus moves né? muito fácil isso daí também claro só o inverso do in e qual esse último operador de array que vamos ver? o all que é tipo um end de valores no array né? por quê? porque ele só vai retornar documento se todos os valores que você passar no array de valores forem encontrados todos então é o end o in é o nosso or e o all é o nosso end entenderam? e a sintaxe é a mesma camp all array de valores correto? vamos ver o uso então desse operador all vamos pegar todos os pokémons que possuem investida e hidrobomba tá? então vai achar um pokémon só que é o squirtle porque só ele tem esses dois operadores vamos para o terminal então nossa query aqui ó ela é o moves all hidrobomba investida então apenas documentos pokémons que possuam os dois movimentos então vamos fazer nossa busca ó lá é o squirtle né? investida e hidrobomba no seu moves viu que fácil trabalhar com buscas em arrays também? tudo bem que por enquanto a gente tá simples né? a gente ainda não teve objetos dentro de objetos que a gente vai ter mais pra frente no nosso workshop então a gente ainda vai melhorar muito o nosso conhecimento de MongoDB mas futuramente trabalhando em cima dele realmente isso daí é só a base né galera? vamos então agora para nossos operadores de negação sim! nós temos que negar valores nós podemos negar valores também no MongoDB porque eles precisam utilizar um operador para isso tá? bom o nosso primeiro operador é o ne que é o not equal ou seja o diferente né? o nosso diferente é o operador aqui no MongoDB qual a sintaxe dele? campo not equal valor ou seja campo diferente do valor né? bem simples então vamos ver o uso para ele? vamos buscar todos os pokémons que não são do tipo grama então é bem fácil né? então só nós passarmos type not equal grama olha bem simples vamos para o terminal então temos nossa query né? que é apenas os pokémons que não são do tipo grama basta nós buscarmos então com o nosso find e olha lá então veio todos os pokémons ó o type que não é cadê? elétrico né? não tem type o type é besta 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 foi isso que eu tinha adicionado antes hacker inseto água e fogo nada de grama né? então ele negou os valores da grama bem fácil esse operador só que veja tem uma coisa você não pode utilizar um valor para ele que seja uma rejex tá? por exemplo aqui ó se nós mudarmos o programa né? e colocarmos aquela rejex que utilizamos por case insensitive olha só o que vai acontecer então o erro né? cannot 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 can cannot 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 can cannot 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 caralho velho vou um dia eu vou treinar e vou falar essa palavra essa porra aqui fia da porra bom beleza olha e veja bem os erros do MongoDB né? eles também vêm com o código Então, dá para você montar um bagulhinho ali com os erros e traduzir Ou fazer um esquema de manualzinho mais simples, tá? Então, ó, esse é o erro que acontece quando você tenta usar rejex nesse operador Né? Ele não aceita rejex, como eu falei Já testamos aqui E agora nós vamos para esse último operador, que é o notch Ele faz um notch É um notch lógico mesmo, tá? Só lembrando uma coisa, no notch icon Você precisa que os documentos tenham aquele campo lá, tá? Olha o notch O notch, nós vamos usar da mesma forma Name, notch, pikachu Então, qualquer pokémon que não seja pikachu, tá? Vamos para o terminal Aqui, então, ó, query, name, notch, pikachu Podemos usar rejex dessa vez Olha só, vamos dar o find Então, ó, todos que não são o pikachu, né? Beleza? Agora, ó, deixa eu voltar essa query aqui, ó Só para nós termos da grama Né? O notch icon grama E vamos finalizar a nossa aula, então, aprendendo sobre o delete, né? Do nosso CRUD lá Era o que faltava, o delete Para removermos campos Então, removermos documentos Desculpa, não campos Porque o campos é um set Vamos remover documentos com remove Né? Então, qualquer documento Nós só precisamos passar uma query Para a função remove Para que ele elimine aqueles documentos Que a query vai achar Caso você queira apagar uma coleção inteira Você pode utilizar a função drop Que é bem parecida com o drop table Que nós temos no relacional Certo? Então, ó, basta Se nós quisermos apagar o squirtle Nós vamos utilizar apenas essa query normal E removê-lo Vamos para o terminal Eu vou aproveitar aqui no terminal Para não apagar o squirtle Eu vou pegar esse id direto Para removermos o não existe mon Então, minha query vai ser essa aqui agora O id, correto? Então, eu vou fazer o que? Vou fazer um find, ó Tá aqui O meu não existe mon Agora, eu vou trocar o find por remove E, ó lá Removeu 1 Então, eu vou fazer a busca novamente E vai dar Não vai vir nada, né? Não retornou nada E você tem que ter cuidado Com o remove Porque ele é multitru Se você der um remove sem nada Com o objeto vazio Ele vai apagar a porra toda Tá? Então, cuidado É só o update Que ele não deixa você fazer merda No remove Ele deixa você fazer merda Beleza? Então, vamos agora Para o nosso exercício Dessa aula 4 Da parte 1 e parte 2 Beleza? Então, o que nós iremos fazer Nosso exercício? Vamos ter que Primeiro exercício Adicionar Dois ataques Ao mesmo tempo Para os seguintes pokémons Dois Tem que ser da mesma vez, tá? Pikachu, Squirtle, Bulbasaur e Charmander Segundo exercício Adicionar Um movimento Em todos os pokémons Que é o desvio Tá? Adicionar Olha bem Terceiro exercício Adicionar O pokémon Ainda não existe mon Caso ele não exista Com todos os dados Com o valor nul E a descrição Sem maiores informações Tá? No 4 Vamos pesquisar Todos os pokémons Que possuam O ataque investida E mais um Que você adicionou Então, escolha Seu pokémon favorito No 5 Você vai pesquisar Todos os pokémons Que possuam Os ataques Que você adicionou Só que Do pokémon favorito Que você escolheu Tá? Então, aqueles dois ataques Lá que você Aqueles dois Que você adicionou Tá? No 6 É para você pesquisar Todos os pokémons Que não são Do tipo elétrico Tá? Então, todos os pokémons Que não são Do tipo elétrico No 7 É para você pesquisar Todos os pokémons Que tenham O ataque investida E Tenham a defesa Menor Ou igual A 49 Certo? E no 8 Remover todos os pokémons Do tipo água Que tem um ataque Que tem um ataque Menor que 50 Então, esse é o exercício Nosso Da aula 4 Nossa aula 5 É uma aula especial Gravada Pelo nosso professor William Bruno Que escreveu o livro De Node.js E gravou essa aula Sobre o Aggregate Framework Do MongoDB Especialmente Para vocês Meus caros alunos Do BIMIN Beleza? Então, comigo É só até a aula 6 E temos surpresas Até essa aula 6 Depois eu conto Tá bom? Até mais